Você tá brincando com a câmera? Você vai tirar foto? Vai! É hora das fotos, papai! Você já tá fazendo pose? Presta isso aqui pra mim. Vamos lá. Senta aqui. Fica sentadinho. Fica aí! Fica aí! Eu vou te pegar! Aí eu vou tirar uma foto. Vou tirar uma foto? Vamos tirar outra foto? Dá um sorrisão pra foto, dá! Ah! Que sorriso mais lindo! Vem pegar a câmera então, vem! Vem, Nini, vem! Vem, Nini, câmera! Nossa, toda sexy você tá fazendo pose sexy, minha filha! Chegou! Chegou! Vamos virar de lado! Vem cá! Deita aqui! Deita! Deita aí! Tá! Pega aqui! Pega aqui! Pega! Pega aqui! Pega! Pega! Não vai pegar o celular! Agora não! Só quando você fizer 15 anos vai ter um celular! 15 anos! 15 anos! Eita aqui! Pega isso aqui! Não! Tem que sentar! Vai! Senta! Dá a mão! Senta! Dá a mão aqui pra mim, dá! Senta! Você não quer sentar? Você não quer sentar? É plantinha esse daí! arre 보�ha! É tenth dia! É fåBoy! Tchau! 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 Vamos lá. Você vai pegar o chinelo? Deixa o chinelo aí. Larga o chinelo, menina. Larga o chinelo. Pega esse aqui, esse aqui embaixo. Faz para eu ver. Vai, faz para eu ver. Vai, bate para eu ver, bate. Bate. Mas tem que bater. Mas tem que bater. Vamos ver. Só que vamos ver. Vamos ver. Vamos ver um, vamos ver. Vamos ver. Vamos lá.